Uma gota de sangue por uma gota de água É a oferenda a Tzlaloc, o deus mexicano da chuva, para obter boas colheitas na Serra de Guerreiro, no México. Com máscaras pesadas de couro curtido, as pessoas se vestem de tigres e onças e partem para cima do rival. O Atslatslistli é um ritual celebrado há 300 anos. Nos últimos tempos, as mulheres passaram a competir para manter a tradição viva. Esta é a primeira luta de Karina, uma estudante de psicologia de 22 anos. Isso me deixa empolgada. Estou nervosa porque costuma machucar. Karina foi uma das 30 mulheres que participaram este ano. Em 2019, apenas três realizaram o ritual. Tem sido difícil para as competidoras serem respeitadas, mas as mulheres não pretendem abrir mão do espaço. Achavam que seríamos mais frágeis. Bem, para falar a verdade, as chicotadas doem muito, mas nós, mulheres, podemos lidar com a situação. Depois de três horas de lutas masculinas, elas entram em cena. Ao contrário dos homens, as mulheres se cumprimentam e se abraçam antes e depois da luta. Embora os mais velhos resistam à mudança, os jovens veem a inserção feminina com bons olhos. O patriarcado não existe mais. Sejamos honestos, as mulheres entram, lutam e vencem. Acho ótimo porque preservam a tradição e o costume. Os moradores garantem que o ritual cumpre a missão de trazer chuva, fundamental para a comunidade que vive do plantio de milho e do óleo extraído da palma. Karina ficou feliz após vencer o combate e deixou claro que no próximo ano vai empunhar o chicote novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.